Olá Santa Bárbara do Oeste, olá região, olá Brasil, sejam todos bem-vindos, está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, obrigado pela sua companhia, estamos aqui ao vivo pela internet para todo o Brasil, claro, você participa aqui junto com o Nilson Araújo a partir de agora Bom, vamos lá, colocando o nosso WhatsApp na tela que é o 997824426, é o WhatsApp do povo, da população, da nossa gente você manda os problemas aí do seu bairro, da sua rua, as situações, mande, envie aqui para a nossa central de jornalismo seja o nosso repórter e você vai se inscrevendo também aqui no canal da TV SB Notícias, clique aí no gostei e ative o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal tá certo minha gente? Obrigado, obrigado pelo carinho, obrigado a você que nos acompanha nesta deixa eu pegar aqui, obrigado produção, o meu iPhone, olha onde chega aqui as notícias, os WhatsApp também o pessoal sempre atualizando, é a nossa equipe de jornalismo em ação bom, gente, atenção, atenção, um acidente ocorreu ontem, no início da tarde aqui em Santa Bárbara do Oeste foi ali na rua Floriano Peixoto, envolvendo um caminhão, é um caminhão, ele perdeu o controle e acabou batendo, atingindo esse poste de iluminação pública, ali no bairro Siqueira Campos e também entre o residencial Furlan. Veja aí, a fiação ficou totalmente destruída, ficou bem baixa aí um perigo aí, inclusive, para os pedestres que passavam por ali, a CPFL foi no local, hoje já ia ver a troca já ia acontecer a troca do poste, olha o motorista, saiu ileso dessa, olha aí, que sorte, graças a Deus mesmo, hein olha aí, bateu de frente, o poste ficou totalmente destruído, a população, os moradores ali não ficaram sem iluminação, né sem energia elétrica no momento do acidente, mas depois, devido a troca do poste, ficou um período aí sem energia elétrica mas um susto tremendo, ele, né, o motorista ao sair da SP 306 da Luiz Omento foi acessar ali a rotatória para entrar na Floriano Peixoto, perdeu o controle, bateu no poste com tudo misericórdia de Deus, misericórdia Bom, agora eu quero chamar a sua atenção, nós já noticiamos aqui no Jornal da TVS de Notícias mais um caso de desaparecimento aqui em Santa Bárbara do Oeste a vítima lá do Molon, é? É o Jair Sales de Oliveira, de 34 anos, minha gente ele, no último dia 6, ele teria saído para ir trabalhar, foi trabalhar, ele trabalhava numa lanchonete, num café e ele deixou o trabalho por volta das 2 horas, 2 e meia da tarde ele ia sair de lá para voltar para casa só que ele não voltou para casa desde o dia 6 de fevereiro, numa quinta-feira ele não voltou para casa e a família está preocupada tem 3 filhos, um de 9, 5 e 1 ano e hoje nós conversamos com a esposa dele, né, a Tayla e também com o irmão Cláudio eles fazem esse apelo para que a gente possa localizá-lo, a polícia localizar aqui o Jair temos a reportagem no ar, você vai acompanhar agora aqui no Jornal da TVS de Notícias e ele saiu de casa por volta de 10h40, atrasado, saiu bem rápido então não deu tempo nem de conversar, foi um dia comum trabalhou normalmente, saiu de lá por volta de 2h30 e era para vir direto para casa e nós não conseguimos contatar, falar por telefone e não foi visto mais desde então ele ia fazer entrega de lanches à noite já tinha combinado com o rapaz da lanchonete e não tem sinal, ele não apareceu na lanchonete, ele não apareceu em casa nós não conseguimos falar com ele ele estava enfrentando um quadro de depressão já tinha até iniciado um tratamento psicológico mas também pode ter várias outras possibilidades, né a moto dele já foi roubada duas vezes a gente sabe que com o motoboy acontece isso com uma certa frequência então realmente há várias possibilidades para ser explorada mas ele ainda estava com a caixa de entrega ele tinha um pouco de dinheiro então um roubo não acho que deve ser descartado e a falta de pistas, a falta de notícias deixa a gente com uma cabeça cheia de dúvidas ele sempre foi uma pessoa muito pacata, né muito tranquila, muito quieta foi uma semana normal ele não demonstrou estar planejando algo já procurei no mato, né devido ao tempo não foi encontrado na cidade mas agora a polícia da DIG entrou com as investigações e agora falou que vai andar as investigações vamos focar nele agora agora um trajeto que ele poderia ter feito com a moto algum lugar que ele pudesse ter ido tem também, se expenso em algum local já foram a esse local? sim, já passei alguns lugares que ele entregava a marmita, né e usava o wi-fi com os anachanetes lá na cidade de Jardim e não viram ele foi em outro local o rapaz falou que viu ele há duas semanas atrás reconhecia ele e sumiu na moto ninguém viu mais entendeu? na quinta-feira última vez que ele foi visto lá era três horas e o trajeto dele da Silas ele pegava SP pro Molão inclusive tem lá nos radares os dias que ele passou vê certinho mas nesse dia ele não pegou SP a vestimenta dele as roupas tem as características? era um tênis Nike cinza e branco uma calça jeans clara e provavelmente a camiseta escura ou uma camisa verde de manga longa qual que é o modelo da moto? é uma CG Titã 150 prata placa de guarulhos e se ele não encontrar ele até amanhã na sexta aí no sábado a gente vai sair em caravana procurar no mato ali na região do Matiense pro Nova Odessa que tem muito lugar de mato e aqui atrás da fazenda Jacira também que é a área de mato e agora procurar no mato olha a família toda do Jair Sales de Oliveira está preocupada ele tem 34 anos a última a última informação que nós temos é que ele foi visto ali nas mediações entre o bairro Cidade Jardim e Vila Matiense agora a partir daquele local não se sabe para que direção que ele tomou se ele estava com a moto só que o que deixa a gente mais intrigado ainda é preocupado é que a moto a moto não apareceu então ele se ele tivesse naquela região ali do da Matiense alguém já teria visto a moto dele né mas eu eu creio eu acho né a gente a possibilidade né a possibilidade dele não estar também na cidade de ele ter é ido para Nova Odessa né ido para para outras cidades ali Sumaré Hortolândia mas o que levou o Jair é a não dar mais notícias né ele está enfrentando um problema de saúde será que é devido a a ao problema de saúde que ele está passando depressivo ou há um possível envolvimento com outro outras outras opções outras é algo que que a gente que ele não revelou para a família né pode ser também ele era um rapaz muito calado segundo a esposa mas nós estamos aqui torcendo através dessa reportagem se você ouviu aí na sua rua no seu bairro na sua cidade no seu estado entre em contato com a polícia entre em contato conosco aqui para a gente tentar ajudar aqui a esposa Tayla e também né os filhos né os filhos pedem a presença do pai a todo instante a todo momento ele ele é ele é muito apegado aos filhos e os filhos muito apegado ao pai então a gente muitas pessoas infelizmente que desaparecem eu falo até que notícia ruim chega logo mas a gente vamos crer que ele esteja bem né ele tinha um trabalho normal tinha um trabalho trabalhava na lanchonete café lá na avenida silos deixou o trabalho né tinha terminado o expediente dele ele voltaria para casa por volta das duas e meia três horas e só que não voltou né ele tinha falado com uma pessoa acho que é o primo dele né pelo aplicativo de celular por volta das dezoito horas a partir daí o celular já não dá mais sinal ele não responde as mensagens telefone só dá caixa postal e aí fica essa preocupação por parte de todos né principalmente da família da esposa tem a mãe também que está lá a mãe de 73 anos é isso 73 anos que está aí sofrendo bastante com desaparecimento ele que é o caçula o caçula dos irmãos né entre os irmãos ele é o caçula imagina todos os problemas que nós enfrentamos no dia a dia a gente não sabe você tem o seu problema né eu tenho os meus né todos nós temos os problemas que às vezes não são estampados aí pra ninguém saber e vai saber o que estava acontecendo né passando pela cabecinha aí do do Jair ou se algo aconteceu né algo mais grave a gente torce pra que não né mas a polícia tá aí em cima desse caso investigando pra ver se encontra se tem notícias do paradeiro do Jair de Oliveira tá bom vamos torcer junto aqui com ele bom deixa eu dar um recadinho pra você aqui no Jornal da TV SB Notícias olha deixa eu falar pra você que quer realizar seus sonhos você quer realizar seus sonhos então preste muita atenção é o melhor negócio do Brasil minha gente terrenos em Morro Agudo pertinho de Ribeirão preto com 200 metros quadrados é inacreditável gente inacreditável Jardim Sul loteamentos na gostosa e rica cidade de Morro Agudo fica pertinho ali de Ribeirão você só paga você paga né sem entradas e sem comprovar renda é 366 reais por mês o lote já é seu muita gente já adquiriu tem transporte gratuito pra você conhecer lá veículos né vans com saídas de americana toda semana que leva aí o pessoal de toda a região todos os domingos pra lá isso mesmo pessoal busca você ouça vamos assistir esse recadinho aqui ó fique muito esperto realize seus sonhos aqui ó Jardim Sul loteamentos Oi gente tudo bem com vocês Alô Campinas da Americana e região a oportunidade de você comprar o seu terreno chegou você vai comprar o seu lote no da região mais próspera do nosso estado rica cidade de Morro Agudo ao lado de Ribeirão Preto pela Via Anhanguera cidade cercada pelas principais usinas do país e uma das principais cidades que vai dar oportunidade de emprego pra você oportunidade de lazer também estamos localizados na principal bacia de pesca e esporte náutico no Rio Parque é isso mesmo você vai comprar o seu terreno por apenas 366 reais por mês isso mesmo 366 reais por mês 35 mil reais à vista o contrato já sai no seu nome com força de estrutura vem agora mesmo buscamos você na sua casa através de vans grátis sem compromisso entre em contato conosco no WhatsApp que aparece agora na tela venha morar na cidade de Morro Agudo construção MNX e vendas Future não perca essa oportunidade e invista no que é seu é isso aí legal então realize seus sonhos né gente isso olha aí realize seus sonhos é o loteamento Jardim Sul em Morro Agudo ligue agora o telefone que está aparecendo no seu vídeo ddd19-98981-8778 olha está na internet é uma febre é a onda da internet só que é uma brincadeira muito perigosa que a gente vai comentar vai falar agora aqui do nosso programa quero chamar a atenção né de vocês atenção atenção senhores pais educadores escolas né essa essa moça que aparece agora aqui no telão é a Emanuela Medeiros 16 anos ela ela perdeu a sua vida numa 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 brincadeira é que pra pros jovens parecia não ser nada mas é tirou a vida dessa moça é aquela brincadeira que você se tá né duas pessoas uma de cada lado né e você fica no meio e aí dá uns pulinhos né dá uns pulinhos e aí depois a outra pessoa ela faz igual a que tá no meio só que essa pessoa ela faz depois né ela pula depois e aí é passado uma rasteira né como se diz aqui passa-se a perna nessa pessoa ela cai e o que acontece bate a cabeça foi que aconteceu com a Emanuela 16 anos uma jovem né uma adolescente que tinha uma vida toda pela frente e numa digamos assim numa simples brincadeira aconteceu uma tragédia grande é como essa é nós temos o vídeo só pra vocês terem ideia do que é um exemplo né você vê os dois jovens ali e um jovem no meio é ela eles olha lá ela pula eles passam a perna esse rapaz aí ó tá vendo esse rapaz aí ele tá vivo por um milagre mas você percebe que esse que tá em pé ele ele até não acreditou pensou que ele estava fingindo né mas não então é uma brincadeira que tem que ser vetada dentro das escolas principalmente e outra é os adolescentes é é é quase igual só que é um pouco é quase igual mas não é né o da é baleia azul né que que influenciava né os adolescentes tal é atenção pais atenção pais atenção educadores atenção juventude tem até colégios escolas aí que estão fazendo campanha nas redes sociais os alunos estão lá é pra é mostrar que isso não é certo que não se deve fazer esse tipo de brincadeira é teve uma senhora acho que não tem esse vídeo aí mas eu vi na internet uma senhora ela acho que estavam os dois filhos dela e ela no meio e e os dois filhos claro que eles não 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 iam matar a mãe obviamente não queriam matar a mãe se passava nem isso pela cabeça deles mas acabaram fazendo isso e ela caiu bateu a cabeça que a primeira coisa que vai bate a cabeça quando bate bate esses que sobreviveram é bater uma vez a cabeça mas quando bate mais do que uma vez causa-se o traumatismo crâniano gente a morte é na hora na hora e nós tivemos lamentavelmente muito triste aqui no Brasil essa primeira morte que foi da Emanuela Medeiros de 16 anos outras mortes já foram constatadas no exterior nos países né fora aqui do Brasil no exterior só que essa é a primeira morte que tomara que não aconteça mais nenhuma aqui pra gente anunciar Emanuele foi uma vítima de uma brincadeira que seria entre aspas pra esses jovens uma saudável só que não é né é aquela moda da internet tudo que você vê na internet você quer fazer igual é e tudo que você vê a internet ela tem é a tecnologia hoje com avanço total da internet você vê que tem pra coisas boas mas infelizmente tem pra coisas ruins também né ensina muita coisa boa mas muita coisa ruim infelizmente nessa brincadeira aí que nós não recomendamos né é pra ninguém né então serve aí também pra você compartilhar o nosso programa de hoje e os pais ficarem atentos aí com seus filhos não faça isso em hipótese alguma minha gente porque olha aí você vê que bate a cabeça a pessoa fica é tonta zonza olha aí esse rapaz aí né pro outro lá tava 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 morto já mas ele tá bem né é de uma cidade aí é fora do é fora do estado de são paulo mas ele tá bem mas poderia ter acontecido poderia ter acontecido né uma segunda morte e a gente tá anunciando hoje aqui então é um alerta que a gente faz aqui a você pai né por essas brincadeiras aí que pode matar que pode não mata né foi o que aconteceu com essa moça aqui essa adolescente de 16 anos a Emmanuel brincadeira brincadeira sadia do nosso tempo era aquela brincadeira de você pegava lá o peãozinho né jogava o peãozinho puxa vida a brincadeira do taco né lembra do pega pega do esconde esconde né e hoje em dia você vê essas brincadeiras é que pode tirar a vida do meu do seu do nosso filho pode tirar a vida de qualquer até de um adulto né como eu citei aqui no caso da dos dois filhos que estavam lá com a mãe a mãe também entrou no ritmo no clima da brincadeira que ela também teve caiu teve a queda e por sorte não aconteceu nada porque o outro filho a segurou então é é um alerta que o nosso programa hoje faz aqui pra você a Daiane Godoy bom dia Nilson Araújo a Sandra Santos Maiga ô Sandra aguarda aí Sandrinha a Silva Mara Gislaine Mendonça Giovana opa obrigado pelo carinho viu gente obrigado olha aí ó é a Sandra diz aqui essa senhora e a mãe do rapaz um youtuber que divulgou a brincadeira ontem pediu desculpas e não achou que iria causar morte e pede para não compartilhar mais o vídeo né tá aí a Sandra né nos acompanhando e falando sobre o vídeo lá compartilhado né pessoal obrigado pelo carinho valeu pela né a você que nos acompanha todos os dias aqui no nosso canal da TVS Notícias tá certo vamos ajudar a encontrar aí o Jair Salles família tá apreensiva é com muita angústia e vamos abolir essa brincadeira aí que não seja feita aí nas escolas e nem aí na sua casa lembre-se mexeu com você mexeu comigo até amanhã Música e aí e aí e aí Obrigado.